Gente, boa tarde! É bom quando a gente diz boa tarde que o coro todo responde. Me cabe aqui? Deixa eu ficar aqui. Eu vim pra cá, mas eu não quero conversar muito não, porque a gente tá com uma saudade de vocês. Já fazia um tempão que vocês não pintavam aqui no programa e eu tô mais afim de ouvir música. Isso. Vamos lá, então. Vamos ouvir? Vamos ouvir. A gente lembra que essa aqui é do CD novo da gente, o CD que foi gravado em homenagem às mulheres. A gente vai mandar aí pra vocês em primeira mão. Vamos nessa, então. Aproveitando, mandando essas duas, essa música que a gente vai cantar pra os aniversariantes do dia, que é o Pedro, o menino da Maísa, e a minha tia Rita, que tá aniversariando hoje. Um grande beijo pra vocês. Vocês são aniversário, agora a música é o Matheus com Leite. Eu sou um bom rapaz, um bom marido incomportado, mas que cara de pau, você é muito é do descarado. Olha que mulher, isso não é jeito de falar. Eu falo como quiser, gritando, quebrando as coisas, quem quiser pode escutar. Eu falo como quiser, gritando, quebrando as coisas, é meu jeito de falar. Olha, meu vizinho, você reclama de barriga cheia. Não venha me adular, que do seu lado a coisa tá feia. Olha, meu amor, eu acho que eu sou um marido exemplar. Mas como é que pode ser, se quando sai de casa, não tem hora pra voltar? Ih! Mas como é que pode ser, se quando sai de casa, não tem hora pra voltar? Eu já estava acostumada, com as voltinhas que tu davas. Meu amor, eu sou o mesmo, e aquelas voltinhas nunca deram em nada. Você é muito mentiroso, é muito cretino e safado, mas gosto tanto de você. E eu posso lhe dizer... O quê, amor? Que eu sou um homem bem casado. Fala, moral. Bem casado, eu sei que você é, mas marido exemplar, de jeito nenhum. Mas o que é isso, minha filha? Eu nunca saí por aí, procurando as outras. Morde aqui no meu dedo, vê se sai leite. Leite eu não garanto, não, mas mastruz com leite pra me dançar um forrozinho. Vai logo assinando aí, maior vara de soltura. Olha, meu amor, você reclama de barriga cheia. Não venha me adular, que pro seu lado a coisa tá feia. Olha, meu amor, eu acho que eu sou um maridão exemplar. Mas como é que pode ser, se quando sai de casa não tem hora pra voltar? Eu venho! Mas como é que pode ser, se quando sai de casa não tem hora pra voltar? Eu já estava acostumada com as voltinhas que tu davas. Meu amor, eu sou o mesmo, e aquelas voltinhas nunca deram em nada. Você é muito mentiroso, é muito cretino e safado, mas gosto tanto de você. E eu posso lhe dizer que eu sou um homem bem casado. que ótimo, gente. Onde é que eu tô? Vocês tão me vendo? Tudo, mulher. Achei. A gente se perde no meio dessa multidão. Muita gente, muita gente. Quem é que tá aí sabendo sobre a agenda da banda? Hoje já deu um toque, vocês vão estar lá no horizonte. No primeiro circuito de vaquejada lá no Parque Estrela. E esse final de semana estaremos em Pernambuco, né? E todos estão convidados pra vaquejada em setembro, dias 5, 6 e 7 de setembro, lá em Pentecoste, na Fazenda Mastruz com Leite, que é outra etapa do circuito. Todos estão convidados. Muito forró. Legal. Olha, o pessoal já tá me dando um toque ali que tem que ter mais música. Tem mais? Tem mais. Ô, Francisco, você tá tão caladinho. É porque eu tava sem microfone. Não tem que ter mais nada. Mas veja bem, só indoçando o que a Bete falou, vem aí o primeiro circuito de vaquejada Mastruz com Leite, inaugurando dois parques, dois novos parques, um sendo o Parque Estrela, que será hoje, juntamente com João Bandeira e Caviar com Rapadura, e também o Parque do Sítio Siqueira, que será inaugurado dia 3 de outubro com Mastruz com Leite também. E a gente vai vaquejada. E faz parte do primeiro circuito de vaquejada Mastruz com Leite, que será um total de 4 parques, 12 eventos, cada uma com 3 etapas. E o Mastruz vai estar em todos, até porque chegou a hora do Ceará matar a saudade do Mastruz com Leite, né? Chegou, também acho. Com certeza. Estava faltando, estava faltando vocês. Então vamos mais música. Vamos mais. Mastruz com Leite na boca do povo. Oxente, my love, hoje é noite de lua cheia. E dupla. Eu já estou ficando crazy, meu pimpão. Então me faça uma gemada com dois eggs. Maneri, meu bem Maneri, o teu jeito de amar. Você não me dá sossego, toda hora quer nhanhar. Maneri, meu bem Maneri, o teu jeito de amar. Você não me dá sossego, toda hora quer nhanhar. Quer nhanhar de manhãzinha, na hora de almoçar. Quer nhanhar de tardezinha, de noite ainda quer nhanhar. Eu sei que nhanhar é gostoso demais, mas deixe eu recuperar o meu gás. Nhanhar is good, faz very well, off course my love, nhanhar meu mel. Mas meu coração pode não aguentar, meu bem, por São James, tu só quer nhanhar. Nhanhar is good, faz very well, off course my love, nhanhar meu mel. Só ando nervoso, tô fraco, esgotado. Eu já nem levanto, só vivo deitado. Oh, meu Pimpom, vem que eu já tô esperando. Oh, darling, estou precisando de uma vitamina. Então tome mais três com leite, o good do forró, ok? Então tá alright. Maneri, meu bem Maneri, o teu jeito de amar. Você não me dá sossego, toda hora quer nhanhar. Maneri, meu bem Maneri, o teu jeito de amar. Você não me dá sossego, toda hora quer nhanhar. Quer nhanhar de manhãzinha, na hora de almoçar. Quer nhanhar de tardezinha, de noite ainda quer nhanhar. Eu sei que nhanhar, é gostoso demais, mas deixe eu recuperar o meu gás. Nhanhar, esgude, faz velho, eu. Oh, ficoce, my love. Nhanhar, meu mel. Mas meu coração pode não aguentar. Meu bem, o Sam James, tu só quer nhanhar. Nhanhar, esgude, faz velho, eu. Oh, ficoce, my love. Nhanhar, meu mel. Só ando nervoso, tô fraco, esgotado. Eu já nem levanto, só vivo deitado, darling. Oh, God, já está me dando calafrios. Se anime, se anime. Mas meu gás acabou, darling. Então troca o botijão, meu black. Então me aguarde. Nhanhar, esgude, faz velho, eu. Oh, ficoce, my love. Nhanhar, meu mel. Nhanhar, esgude, faz velho, eu. Oh, ficoce, my love. Nhanhar, meu mel. Nhanhar, esgude, faz velho, eu. Oh, ficoce, my love. Nhanhar, meu mel. Nhanhar, esgude, faz velho, eu. Oh, ficoce, my love. Nhanhar, meu mel. Amém.